Música Presente Vereador Gilson Guimarães Presente Vereadora Isa Presente Vereador Bruno Miranda Não chegou ainda Eu também estou presente Então Às 9 horas e 39 minutos Declaro aberta a 20ª reunião ordinária Da Comissão de Direitos Humanos, Habitação Igualdade Racial e Defesa do Consumidor Comunicação de aprovação Da ata da 18ª ordinária Visto não terá havido impugnação Décimos termos regimentais Audiência pública A audiência pública é a finalidade de discutir o projeto de lei 893-2024 Que institui a política municipal de cuidado É um pedido de inteligência que o projeto 893-2024 Doutorio Vereador Pedro Patros Essa audiência Não deu tempo e a pedidos De mobilização De convidados Nós estamos Eu estou deliberando pelo cancelamento dela No dia de hoje Eu acho que o vereador Gilson Já pediu também Informação Foi, vereador? Sim Ou audiência pública Não me lembro Já pediu uma audiência Então Estou deliberando pelo cancelamento da audiência Ela tem que votar Desculpa Deliberação Como vota o vereador Gilson? De acordo Vereadora professora Nara? De acordo Vereadora Isa? De acordo Eu também voto de acordo Então a audiência foi cancelada Proposição de comissão Requerimento de comissão 1444-2024 Turno único Solicitação Realização de visita técnica Finalidade Verificar a possibilidade De instalação De uma câmera de olho vivo Na rua César Salles Barbosa Número 255 Bairro Antiqueira Data 8 de julho de 2024 Horário 10 horas Local Rua César Salles Barbosa Número 255 Bairro Antiqueira Autorio Vereador Wagner Ferreira Em discussão Em votação Como vota o vereador Professor Nara? De acordo Vereador Gilson Guimarães? De acordo Vereadora Isa De acordo Eu também voto de acordo Requerimento de comissão 1444-2024 Aprovado Requerimento de comissão 1453-2024 Turno único Solicitação Realização de visita técnica Finalidade Verificar os estados atuais De funcionamento Dos equipamentos Olho vivo No bairro Buritiza E região Afim de certificar Melhoriza Vigilância Na segurança da região Data 1º de julho de 2024 Horário 8 horas E 30 minutos Local Ponto de encontro Na rua José Rodrigues Pereira Número 1019 No bairro Buritiza Onde já tem instalado Um equipamento Todo vivo Autor E o vereador Braulo Lara Em discussão Em votação Com voto Vereadora Professora Nara De acordo Vereador Gilson Guimarães? De acordo Vereadora Isa? De acordo Eu também voto Eu também voto Requeiramente comissão 1453 Aprovado Requeiramente comissão 1454 Pedido de informação Destinatável Secretário Municipal De governo Finalidade Obter informação Detalada As ações e medidas Tomadas pelo prefeitura Em relação Acolhida da população Em situação de rua Durante o período De frio Autoria Doutor Vereador Doutor Bruno Pedral Em discussão Em votação Como voto Vereadora Professora Nara De acordo Vereador Gilson Guimarães? De acordo Vereadora Isa? De acordo Eu também voto De acordo Então Requeiramente comissão 1454 Aprovado Requeiramente comissão 1458 2024 Vinculado Requeiramente comissão 102 2023 Solicitação Requer Prorrogação Do prazo Até 30 de agosto 2024 Do grupo De trabalho Pela atualização Do índice De vulnerabilidade Juvenil E pela criação Do banco De dados Raciais Na cidade De Belo Horizonte Instituído Pelo requerimento De comissão Número 102 2023 Com plano De trabalho Aprovado Pelo requerimento Número 1051 2023 Autoria Da vereadora Isa Lourença Em discussão Em votação Como voto Vereadora Professora Nara? De acordo Vereador Gilson Guimarães De acordo Vereadora Isa De acordo Eu também Voto de acordo Então Requerimento De comissão 1458 De 2024 Aprovado Aparecer Sobre proposições Sujeitas Apreciação Do plenário Projeto De lei Número 658 2023 Segundo turno Dispõe Sobre a Obligatoriedade Da disponibilização De macas Camas De rodas De rodas Dimensionadas Para obesos Hospitais Clínicas Postos Saúde Afins Públicos E privados Autoria Do vereador Fernando Luiz Relator Vereador Bruno Miranda Proposta Diligência Pedido Informação Por escrito Em discussão Em votação Como vota Vereadora Professora Nara De acordo Vereador Gilson Guimarães De acordo Vereadora Isa De acordo Eu também Voto De acordo Então O pedido De Diligência Aprovado Projeto De lei 658 2023 Projeto De lei 664 2023 Segundo turno Dispõe Sobre a Autoridade De instalação De detectores De monóxido De carbono Em imóveis Comerciais Que tenham Como finalidade Oferecer Serviços De locação E hospedagem E que utilizem Paredes Aquecedores De água Calefatores De gás Como também Lareiras Autor Dido Vereador Sérgio Fernando Fim Tavares A relator É a Vereadora Professora Nara A conclusão De parecer É pela aprovação Da emenda Número 1 Em discussão Em votação Como vota o Vereador Gilson De acordo Vereadora Isa De acordo Vereadora professora Nara De acordo Eu também voto de acordo Então o projeto de lei 664 2023 O parecer Foi aprovado Acabou? Sim Então Mais nada A ser Feito Às 9 horas e 45 minutos Declaro encerrado Essa comissão Obrigado Por presença De todos Dê